Abertura Sou um malvado e violento, meu riso é tão rosmento As minhas mãos têm marcas bem à vista Apesar de ser marmanjo do meu jeito e do meu gancho Meu sonho sempre foi ser pianista Imagine eu no palco tocando Mozart Matelando as teclas de marquês O meu forte na verdade é a minha piedade Obrigado, pois lá no fundo um sonho eu tenho sim Você tem sim, um sonho sim Afinal não sou do último a você Eu às vezes com os senhores, meus sonhos Os sonhadores estão com todos os mundos Eu tenho sim Tenho marcas, cicatrizes, inchaços e varizes E nem a minha cara é muito boa Tenho dedos de montão, pescoço enxado e naricão E ainda assim procuro uma pessoa Imagine eu como uma linda moça Dentro de um barquinho bem assim Apesar de desordeiros, um salvante, um guerreiro Pois lá no fundo um sonho eu tenho sim Eu tenho sim Você tem sim, um sonho sim Um sonho sim E eu sei que um dia vou amar enfim Apesar da cara horrível Minha alma é sensível Como todo mundo um sonho eu tenho sim Por querer ir embora ou ser florista Não teremos pão de flor a nós Um setor a bíblia, um setor a bíblia, um setor a sombrimor Um tricota, outro borda, outro fachia, um limão Meu forte me tem coleção de unicórnios Tenho sonhos, mas nem tanto Mais simples, por enquanto São em algum lugar ensolarado Numa ilha no verão Bronzeado e solteirão Com pilhas de dinheiro ao meu lado Eu tenho sim Você tem sim Um sonho sim Um sonho sim Que as lanternas flutuantes são pra mim Quanto mais se vão as horas Mais eu gosto aqui de fora Eu sou igual um sonho e tenho sim Você tem sim Você tem sim Você tem sim Eu tenho sim Um sonho sim Vejam que afinal ninguém é tão ruim Não é o fim Somos prontos lá Ouvistas, lindas, testes, otimistas Pois lá no fundo o sonho tem sim 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 E aí Amém. Amém. Amém.